A cartolina cheia de argolinhas confirma que o Brasil entrou no clima da Olimpíada, a primeira na América do Sul. Reúne muitas nações, reúne muita gente e o Brasil também está numa crise econômica, então vai fazer muito bem para o Brasil. Vai valorizar mais o Brasil na situação em que ele está. Goiás vai ser o primeiro estado do país a receber a tocha olímpica. O símbolo dos jogos vai passar por 15 cidades goianas, conduzido por centenas de pessoas. Entre elas, 45 alunos do ensino público, escolhidos numa prova de redação. Além de ser importante pelo evento em si, por carregar a tocha, é importante também por ter sido merecedor desse prêmio, dessa premiação. O concurso tem duas características que a gente pode perceber. A primeira é mobilizar a escola e a comunidade onde essa escola se situa. E a segunda é estimular e fortalecer nos estudantes os valores olímpicos e também dos paralímpicos. Então, solidariedade, respeito, determinação, coragem. Os meninos e meninas que vão participar do concurso foram escolhidos entre as 30 melhores escolas do estado. Da sexta à nona série do ensino fundamental e de todo o ensino médio. Essa aqui fica no bairro Santo Antônio, aqui em Goiânia. E a possibilidade de carregar a tocha olímpica mexeu com a molecada. As Olimpíadas sempre foi uma coisa que me chamaram muito a atenção. Então, ter essa honra de poder carregar a tocha olímpica, que é uma coisa que representa a união de todos os povos do mundo. Então, é algo que me anima muito a participar. Ainda mais sendo a Olimpíada no Brasil. É um momento histórico na vida do aluno, na vida da escola e um momento histórico aqui para Goiás. Carregar a tocha olímpica é uma honra geralmente concedida às celebridades do esporte. A chance de alunos conquistarem esse privilégio acendeu uma invejazinha até nos professores. Realmente dá inveja porque é um evento fantástico, um evento único. Então, realmente eu queria estar lá também participando dessa tocha, carregando essa tocha.